Vamos pro sul. Pro sul? Ai, bom e bem, Jussu. Vamos tomar um chimarrão. De cair os butiá do bolso. Tipo assim, você vê uma coisa, putz, olha, de cair os butiá do bolso, é uma coisa assim que até o negócio caiu pra fora pra ver o acontecimento, seria isso? É de espanto, você me conta com o papel do bar e me caiu os butiá do bolso. De cair os butiá do bolso, é, entendi. Tá, muito boa essa. Só a baba da gaita ou só a capa da gaita? É, o meu é só a capa da gaita, ai, Paloma. Dani, eu preciso gravar cinco programas hoje, puta, pra hoje, logo hoje eu tô a capa da gaita. Tô cansada, tô exausta. Abagualado. Abagualado? Bêbado? O que seria abagualado? Grosseiro. Ah, então, essas palavras, tá vendo, não tá muito no meu vocabulário ser grosseira. A pessoa aqui é um doce de pessoa. Alapuxate. Ai, gente, essa minha avó fazia, eu falava muito, minha avó é gaúcha, né? Então, a gente contava uma história, ela falava, alapuxate. É, quer dizer que, tipo assim, é tipo uau, né? O tipo, sabe o meu uau? Nossa, uau. Nossa, uau. Essa porta aí, viu, que essa é minha. É tipo isso, né? Uau. A receio. Não sei, a receio. Aconteceu agora? Há pouco. A receio aconteceu. Ah, a receio aconteceu. Ah, entendi. A receio. A receio, Brunjela, entrou aqui. A receio, comecei a gravar com você. Ai, ótimo, gostei. Bah, eu acho que é uma expressão, né, da gaúcha, né, que é tipo o meu né, sabe? Né, né, que eu tenho muita mania de falar né. É, como que eu posso dizer? Gente, é muito fácil mesmo. Pera aí, o bah, aconteceu isso, é meio que uma expressão de você estar atento, de surpresa, né? Bah, mais bah, é tudo mais bah, porque não sei o quê. É, tipo, é tudo isso, né? Uma vírgula ali no meio de uma frase. Eu acho que pode, o bah tem vários significados. É isso mesmo? É tudo isso aí. É tudo isso, né? Cagaço. Cagaço é tipo medo, né? Puta, porque ontem eu tomei uma cerveja e aí eu fiquei num cagaço de passar e você pega num teste do bafômetro. Vai, uma coisa assim. Tipo assim, eu tomei bem pouquinho, mas vai que, né, um cagaço. Guampa. Ah, guampa é chifre, né? Nossa, olha, aquela menina, olha, meteu uma guampa em mim, que eu até esqueci do meu passado. Tipo, uma coisa assim, chifre, né? Guaipeca. Não sei, o que é guaipeca, gente? Vira-lota, cachorrinho, vira-lota. Guaipeca? É o Guaipeca. Eu achei que era Cusco, o Cusco fala. Também, Cusco, também. Eles falam muito Cusco. Ah, o Cusco daqui é Guaipeca? O Cusco, eu conheço mais o Cusco. Vamos pro Mato Grosso? Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul? Mato Grosso do Sul. É, porque a gente já vai brigar já, porque, gente, a gente tem uma rixa, é verdade. A gente, quando fala que é do Mato Grosso do Sul, tem que ser do Sul, tá? Uma dica pra vocês, vocês nunca podem falar que o do Sul do Mato Grosso é esse e falar Oi, você é do Mato Grosso? Eles ficam arretado de bravo, viu? Dar azia. Dar azia? Ah, é aquela pessoa que me dá uma azia, sabe? Aquela pessoa chata. Sabe aquela pessoa que só chega reclamando da vida? Ah, é aquela pessoa que me dá uma azia. Toda vez que ela chega, me dá uma azia. Quer dizer que te dá um mal-estar, porque ela é muito negativa. Prozear. Ah, prozear. O que a gente tá fazendo aqui agora? Ai, gente, eu adoro prozear com você. Ai, é tão gostoso. Ô, meu, vamos lá em casa hoje prozear, né? Botar aquela conversa em dia e tal, não sei o que. Prozear e colocar a conversa em dia. Moagem. Ah, moagem. Ah, chega de moagem. Vai, Paloma. Vamos trabalhar, vamos gravar. Ah, para. Para de moagem. Fica... Não, que isso. Chega, chega de preguiça, chega de enrolação. Para de moagem, vai, menina. Vamos lá, vai. Morgar. Ah, morgar é o que eu queria fazer hoje. Sabe quando depois que você almoça... Não sei se com vocês é assim, gente. Depois que eu almoço, me dá um sono. Me dá vontade de ter vida de barajá, sabe? Pior. É como se fosse uma confirmação daquilo que tá falando, sabe? É, ah, que não sei o que. Ó, fulano separou, não sei o que, porque não sei o que. Pior. É, pior. É meio que, tipo, isso. Meio que uma confirmação, né? De alguma coisa. É isso mesmo. Ó, é isso mesmo. Pior que é. Pior que é. Pior que é. Berma. Berma? Berma. Não tem isso lá do lado do Brasil, não. O que é isso? A gente tem que achar isso. A gente tem que, em vez de falar bermuda, vocês falam em berma. Ah, berma. Ah, vou colocar uma berma aí e tal. Ah, meio que, né, tipo, assim, de bermuda. Pode ser. Ó, vamos lá pro clube? Lógico, eu só vou colocar uma berma aqui. A gente já, cinco palitos, tô lá. Cinco palitos é cinco minutos. Cerva ou breja? Ah, gente, cerveja. Ai, vamos tomar uma breja aí, ó. Hoje vai ter uma serva, entendeu? Aí eu já posso falar assim, vamos tomar um shimas, porque a gente toma chimarrão lá também. Vamos tomar um shimas, vamos tomar um teres. Teres é de tereré, entendeu? Vamos tomar um teres hoje, um teres. John. John? Joe. Joe, Joe, né? Joe. É, Joe. Joe. Joe é amigo, né? Ô, Joe. Ô, Joe, não sei o que lá. Joe, é meio que te amigo. Ô, Joe, vem cá, Joe. É meio que amigo, né? A povo é cheia da moagem, né? Manjar. Manjar é tipo assim, você já conhece aquela manja. Manjar, a pessoa entende, ela manja disso. Você manja, sei lá, fazer um programa ao vivo? Você manja de fazer uma comida agora pra gente? Fazer um feijãozinho fresquinho, uma rabada com mandioca? Você manja? Acabou? Manjei. Manjou? Você manja de dar um like agora pra gente aumentar esse seguidor? Você manja de fazer isso por mim, meus amores da minha life? Ai, gente, adorei. É sempre muito divertido estar aqui com vocês, viu? Um beijo e até mais. Mua!